Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo uma super dica aqui para vocês desta feita com o bebedouro garrafão da marca IBBL Pessoal, a reclamação do cliente aqui é o seguinte, que o mesmo não liga, não funciona Uma dica super importante que eu dou para vocês é o seguinte pessoal Primeira coisa que eu devo examinar O cabo de alimentação Em algumas situações ele pode quebrar aqui no plug Olha como está esse plug aqui, feio, está vendo? Em outras situações e que isso ocorre bastante, acontece muito É defeito nesse carinha daqui, termostato E como é que eu sei se é o termostato ou não? Está vendo os dois plugzinhos aqui? É só tirar os dois cabos aqui, entrada e saída ou vice-versa E fechar os dois Se ele ligar, é o termostato que está aberto Ou então se você tiver um multímetro, você pode estar medindo continuidade Mas pode dar outros problemas também pessoal Para desmontar esse cara, é só soltar os dois parafusos da lateral Desencaixa a tampa Essa tampa daqui lateral, ela sai correndo Ela é encaixada aqui embaixo E ela sai nesse movimento Indo e voltando Certo? Pode dar problema também nesses componentes aqui pessoal Que é o relé Mais o protetor térmico que está aqui dentro da caixinha E não tem mais nada a verificar nele Porque bebedouro só tem termostato, cabo de alimentação, relé e protetor térmico Quatro itens Verificando esses quatro itens, se eles estiverem bons É o compressor que foi para o pau Nesse caso daqui foi o termostato Está vendo o termostato aqui? Substituir ele Lembrando que esse modelo A regulagem do termostato é aqui embaixo Olha Está vendo? Substituir o termostato e problema resolvido Beleza pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau